Mangão do Herói, versão brasileira Sigma Não pode ser, D.K., não pode ser que um lagarto lutante pré-histórico daquele conseguisse derrotar um macaco gigante. Ah, não esquenta não, amiguinho, não é só um filme. Um filme de quinta categoria. Aquele lagarto conseguiu destruir a cidade inteira sozinho. E tudo que o lagarto fez foi subir numa porcaria de prédio. É, mas o lagarto tinha adoração. Dava pra ver que todo mundo gostou dele. E ficou com uma garota. Ei, o que o Greg tá fazendo? Próximo. Muito bem, fique quietinho, senão a imagem não vai ficar boa. Veja comigo. Eu tô no estado alfa. Eu tô com um gato. Legal. Que viagem. Nunca tive uma experiência como esta. Pare de se mexer, seu imbecil. Estou tirando um raio-x do seu cérebro. Legal. Eu queria um que compete na minha carteira. O seu cérebro já cabe numa carteira agora. Pare de se mexer. E aí, o que é que é surto? Um naufrágio. Legal. É um caso grave, diabo do cérebro. Então, Kid, um filme legal, cara? Uma droga. Hum, mas que perfume gostoso, Candy. Obrigada, DK. Chama-se sonho de banana. Ah, então foi por isso que eu gostei. Ah, o que tá vendo? O que meus capangas do Crowe estão fazendo aqui? Crank está testando seu novo aparelho de raio-x. Raio-x de braço, vai todo mundo de Congo Pompos. Até para os bandidos do Pompos. Muito bem, amigos. Hoje é o grande dia. Tá legal. Já ouvi esse papo antes. Hoje vocês vão dominar Congo Pompos. Nesse sensato momento, Crunch está se filtrando corajosamente na câmera de Crank, com o pretexto de fazer um exame médio. Ele pegará o corpo de cristal. Quando aquela melajon estiver nas minhas mãos, Congo Pompos irá rastejar aos meus pés. Ah, fascinante. Sem sério. Eu já devia ter desconfiado. Bom, tudo. Bom, espere. Ele se mexeu. Muito bem, espertinho. Mais um segundo. Eu vou fazer outro exame. Mas que porcaria de máquina. Nesta segunda vez que isso dá defeito, quero o meu dinheiro de volta. Pacheco, claro, a minha paciência acabou. Você é a gente de casa. Agora sim. Práxer, seu grande babuíno, pra onde você foi? Práxer? Não importa. Próximo. Minha vez. Eu acho. Vai furar a fila, é? Não, não, não. Não estou apenas assumindo o meu legítimo lugar como o Blastner, o cidadão mais importante da ilha de Coropombo. Bom, é insensível. Mesquinho. Sem conseguir ação. Egoísta. Dementido. Eu sou um espécie de lustre. Dementição. Um verdadeiro deus preso. É. O pau, o deus dos idiotas. É, sua vez, Candy. Agora não vai dar. O meu horário de almoço acabou. É você, Diz. Não dá. Eu tenho um compromisso. Eu tenho mais dia de pegar. Eu não acredito. Estão falando do resultado do budget capital, é? Anda logo, vamos entrar. Qual o problema, Crank? Estou com o raio-x do cluster. E não acho nada otimista. Seja no favor, o problema é grave. Nossa, que coisa horrível. Aqui está o problema. Nossa, está se desmanchando tudo. Por favor, uma semana, numas. Uma semana? Uma mísima semana é só o que me resta. Não podemos fazer nada. Acabou. Acabou? Oh, mas que destino horrível. Tão inteligente, tão bonito e tão calajoso. Por que eu? Por que eu? Não poderia ser alguém pobre e desinteressante? Eu tenho tanta vida pela frente. O meu charme, a minha elegância, o dinheirinho da mamãe. Mas ele é mais triste para uma pobre criatura como eu. Bom, pelo menos eu tenho a minha reputação. Ou não? A minha reputação? A menos, a menos que eu mude isso, eu posso virar uma nova página. Uma semana inteira para eu entrar definitivamente na história. Uma semana para me tornar Buster o Benevolente. Buster o Benevolente. Buster o Benevolente. Buster o Benevolente. Ganha um prêmio Nobel Por transformar o mundo inteiro Num verdadeiro céu Onde está aquele imbecil do croncher? Onde está o meu corpo? Já voltei, Morteza E adivinho o que eu trouxe? Um filme de... O corpo! E veja esse filme magnífico de poder! Apresentando o corpo de cristal Crites Mão errada Muito bem. Onde ele está? Ele estava bem aqui. Eu não entendi. Muito bem. Onde ele está, rapazes? Você roubou o copo do Frank. Depois nós fomos beber alguma coisa no pântano. Depois encontramos aquela belezinha de lagarta. Ah, santo. E eu devolvo para ela. Quem deu o copo a ela? Eu não pedi a devolta. Volto rapidinho. De um idiota! Um momento para trás. Para trás, todos vocês. Um lastero benevolente está aqui. Pode passar agora, Crankly. Não há perigo. Saia da minha frente, seu palerma. Quando eu for para a minha grande plantação de banana no céu, não esqueça de contar todos sobre Bluster, o Benevolente. Ou praticar mais boas ações. Pode deixar que eu conto sobre você. Vou contar sobre o Bluster, o Benevolente. É, canal 10, canal 11, canal 12, canal 13, canal do Struck, o melhor. Aqui vai a dica do dia. Compre a percansar e renoze seu estoque de banana. O que? A gorila dos versores. E um, dois, Struck, um, dois. Será o sinal? Canal 10, o exterior. É demais! Terror e emoção. O que você está fazendo, seu grande idiota? Acha que eu preciso de salvamento? Ah, não, mas se estivesse em perigo, eu já teria salvo você. Quem me perdoe, eu virei uma nova página. Está vendo um novo Bluster? Bluster, você destruiu o meu apartamento e a casa do Fanny. Você é uma ameaça para ele inteira. Oh, não esqueça o seu apartamento velho e barato. Case-se comigo, quem diz sim. E poderemos viver nossos últimos dias preciosos no luxo grandioso da mansão de mamãe. Você é que é herói de Cristo? Não, exatamente. Mas antes disso acontecer, estou lhe oferecendo a oportunidade da sua vida. A oportunidade de se tornar a senhora Bluster, a benevolente. A corajosa viúva de um herói nacional. Bluster, nosso amigo, nosso cidadão mais corajoso, mais bondoso e mais rico. Ninguém nunca substituiu a você. Desculpem, eu não posso continuar. O meu amigo da justiça e o animador de festas da hora. Quanto lugarzinho para mim, essa incrível rota no céu, meu amigão. Ele já era o maior. Temos boas risadas. Mas, nada a dizer. Bluster, Bluster, o benevolente. Você era tão perfeito. Um perfeito cavalheiro. Um perfeito perfeito. Bluster, cai na real. É a pura verdade. Nua e crua. Eu fui maravilhoso, não foi? Eu já sinto a minha falta. Vê se corta esse papo. O que vai fazer quanto ao meu apartamento? Espere aí. Se você for minha viúva, significa que herdará tudo. A fábrica de barilha será sua. É mesmo? É claro, meu docinho de banana. Eu estou esperando. Onde está o closet? Vem aqui, grandiosidade. Vem aqui, grandiosidade. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não é fácil tornar-se uma lenda com um prazo tão curto. Prazo como tu? Que palavra sobre ele fez? O que você tem aí, Bluster? Por acaso, é o esboço do memorial de Bluster o Benevolente. Não é fácil tornar-se uma lenda com um prazo tão curto. Prazo como tu? Que palavras sobre ele fez? O memorial de Bluster Kong? Mas, pra quê? Oh, por favor, não precisam me poupar. Eu ouvi vocês falando com o Crank que em breve deixarei este mundo. Talvez eu viva mais uma semana e depois... A gente não tava falando de você. Era sobre o aparelho de raio-x do Crank. Ele pifou de vez. Eu posso aguentar. Não tente amenizar as coisas. Eu já deixei tudo providenciado. Será que uma estátua de ouro de tamanho real seria demais? Seria! Ótimo! Bluster, infelizmente, você ainda vai viver muito tempo. Oh, gentileza sua tentando animar uma pobre criatura como eu. Mas eu prefiro enfrentar a verdade. Agora vou praticar mais boas ações antes que eu vá para a grande plantação de bananas lá no céu. Ele não acreditou na gente. Como ele é bobo! Ele acha que vai empacotar. Temos que achar um jeito de fazê-lo acreditar na gente. Senão Bluster, o benevolente, vai acabar matando todo mundo com as suas boas ações. LONKA VIDA CARROO LONKA VIDA CARROO LONKA VIDA MÍ Este é meu momento vitorioso. É ótimo ser quem, meu talento é natural Pego tudo, nada dou, não existe outro igual Tiro doce de criança, sou mestre dos enganos Eu destruo suas férias, eu acabo com seus planos Tenho todo o poder, nada vai me deter É o meu momento de vitória O controle é meu, meu controle é total Me desculpem, mas eu sou o meu associaio do mal Vou acabar com a televisão e com uma nova e fatal Tô um barco nesse papo de paz mundial Irão tremer, frente ao meu poder Todos esmagados aos meus pés Vai se contorcer E nada me dá mais prazer Em qualquer tirano dou de dez Vai agora mesmo O que significa isso? Não, o lancer cometeu um grande engano Ele achou que ao invés do aparelho de raio-x estivéssemos falando dele E agora ele está fazendo de tudo para entrar para a história Tentando nos matar a todos com suas boas ações É muito azar E como podemos detê-lo? Com o refrigerante de cereja, bem ali na prateleira Ao lado, o xarope pega destruidor supersônico Refrigerante de cereja? Ele acha que tem uma doença fatal? Acha Então, só nos resta convencê-lo que esse refrigerante de cereja É uma nova droga milagrosa que irá curar Refrigerante de cereja é uma droga milagrosa? Claro que não Mas certamente ele vai achar que é E aí vai parar de destruir pombo-pombo Tentando ser um herói Além disso, faz tempo que estou querendo esvaziar essa garrafa Tite, TK Crank Alerta vermelho Todo raio está comentando King Karoole está com coco de cristal Não diga bobagem O coco de cristal está bem ali no seu globo Ele sumiu! O Blaster foi enfrentar o Karoole para se tornar um grande herói E recuperar o coco E ele foi sozinho Vamos fazer isca de lagarto com ele Rápido, TK Pegue o refrigerante de cereja e vá até lá Precisa deter o Blaster antes que ele chegue Vamos nessa, Big Game Devolta o coco do seu lagarto pré-histórico Se não o Blaster, o Benevolente irá acabar com você Tarde demais Que babuíno idiota É isto o plano diabólico perfeito de um estrategista brilhante? Ou é simplesmente o macaco mais novo que anda sobre dois belas Cabo mais novo? Você não me assusta, Cabo Eu não tenho nada a perder Tudo bem, Blaster Vem cá Com licença, eu já volto O que vocês querem? Blaster, o Benevolente está prestes a realizar hoje seu ato mais heróico E vocês aparecem para atrapalhar tudo Bom, então, um brinde a você, Blaster Um brinde a minha vitória Um tanto prematuro, mas... Ora, por que não? É um novo estilo milagroso do Krayt Você está curado Por tanto, não vale a pena levar uma surra de um mando de critas Gurando, eu estou furando Esqueçam o que eu disse antes Eu estou furado Estou furado Estou furado Paguem esse idiota Mas eu estou furado Vem cá Você deu o xarope Mega Destruidor Supersônico em vez do refrigerante de cereja. Vamos lá, montantes, prontos para amanhã. Meu exército, meus preciosos gays. Quem é meu? Vamos lá. O Cluster zárito ifante No um minuto, você está por cima. E no outro, você está por baixo. Olha ele aí. Obrigado, obrigado Mas não precisa agradecer Pelos incríveis atos que desafiaram a morte Com heroísmo e coragem Pelos atos de bondade Eu tenho uma coisa pra vocês Não se preocupem O efeito do xarope mega destruidor Supersônico vai acabar em segundos Precisamos colocar isso Em um lugar de ouro Ele realmente será um Exemplo para todos Ou um exemplo De um grande babuíro O que aconteceu? O meu retrato O cabeça de vento perdeu as energias Esperem Não oi pra bem-víssimo discurso O homem não desista por cima E o outro está por baixo